Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem almôndegas. É isso mesmo, gente. Almôndegas é um prato que vende muito e eu não tinha essa receita aqui no canal ainda. Muita gente me pede, então vou mostrar para vocês a minha receitinha com rolo de tomate caseiro, hein? Então, se você quer saber como que faz essa receita, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora para o vídeo! Bom, meu povo, almôndega é um prato que eu sempre fiz por muito tempo como prato do dia. É um prato que vende muito bem, tá? As pessoas adoram, combina com vários acompanhamentos. E a que eu vou fazer aqui para vocês hoje vai ser almôndega recheada com queijo ao molho de tomate caseiro, tá bom? Então eu tenho aqui meio quilo de carne moída. Eu vou temperar essa carne moída aqui primeiro. O que que eu tenho aqui? Eu tenho cebolinha, cebola, né? Tem um pouquinho de coentro com cebolinha, dentes de alho. Aí eu vou colocar um pouco de shoyu. Como o shoyu ele já tem sal, eu vou colocar mais um pouquinho de sal, mas não vou exagerar muito. Um pouquinho de colorau para dar aquela cor bem bonita. E vamos triturar. Inclusive, meu povo, quem ainda não adquiriu esse trituradorzinho, a Solute está fornecendo, tá? Que é a nossa parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Por tempo limitado, quem fizer a compra, eu vou deixar um cupom de desconto que vai ganhar 10% de desconto, tá? Com o meu link. Bom, então já temos aqui o temperinho, ó. Ficou bem trituradinho na mão. A gente, olha, ia penar para fazer isso aqui, né? Bom, vou colocar aqui, então, meu tempero na carne. Almôndega, todo mundo sempre tem a sua receitinha, o seu jeitinho de fazer. Outra coisa que eu gosto de ter, que eu não tenho aqui agora, é creme de cebola para colocar no tempero também. Super vale a pena. Tem gente que faz... Ai, cara, eu não coloco ovo, não coloco farinha de rosca na minha almôndega, minha é carne pura. Beleza, fica uma delícia. Mas, como a gente também, eu ensino muitas pessoas a fazerem para vender, no caso, quando você coloca o ovo e a farinha, a almôndega, ela rende mais. E quem trabalha com comida, né? Tudo que a gente conseguir fazer render mais, a gente está no lucro. Então, essa forma aqui, ela rende um pouquinho mais, tá? Então, para meio quilo de carne que eu tenho, eu vou colocar um ovo e vou colocar, eu tenho aqui três colheres de farinha de rosca, tá? E agora a gente vai mexer tudo. Pega a mãozona aí e mexe. Eu vou precisar de um pouquinho mais de farinha de rosca. Você consegue pegar? E aqui já começou o calor e a gente está sofrendo com os pernilongos, gente do céu. As cachorras ficam loucas. Olha o barulhinho. A mãozona, já sumiu tudo. Vai, vamos gravar. Bom, meu povo, como eu falo para vocês que eu faço tudo no olho, eu achei que três colheres de farinha de rosca ia dar, mas não deu. Então, vou colocar, ficou muito molinho, sabe? Então, vou colocar mais três. Isso é ótimo, né? Porque rende mais ainda. Quando a gente faz as coisas no olho, é assim, né? Vai olhando, ah, não ficou legal, põe mais um pouquinho e assim vai. Bom, vamos para as bolinhas, então. Como eu vou fazer a minha recheada com queijo, eu vou fazer um buraquinho nele e vou colocar o queijo. Se você não quiser fazer recheado, você não precisa, tá? Colocar isso aqui. Meu queijo está raladinho, mas pode ser ralado, pode ser em pedacinhos, tanto faz. It's Construct Productions, hey. Bom, meu povo, terminamos aqui. Então, deu... 8, 9, 10, 11, 14 almôndegas com meio quilo de carne. Então, para mim, rendeu bem. Essas quatro últimas aqui, o meu queijo mussarela tinha acabado, eu fiz com ricota. Não sei se vai ficar bom. E agora, você tem duas formas, né? Três formas de fazer. Você pode fritar ela em óleo quente, você pode colocar no forno para assar, ou fazer igual eu vou fazer, que é colocar na airfryer, tá? Eu vou deixar aqui na airfryer ela por 20 minutos, na temperatura máxima. Eu não quero que ela passe muito do ponto, porque ela vai cozinhar um pouquinho no molho ainda, tá? Cocope, certinho. Bem espremido, my cobe. E agora, enquanto isso, a gente vai fazer o molho de tomate. Muita gente pergunta, ai, tá, como que é o seu molho de tomate? Eu já tenho uma receita que eu ensinei ele a fazer aqui, no nosso vídeo de parmegiana artesanal. Mas, como já é um vídeo mais antigo, eu vou deixar aqui também para vocês estarem sempre conferindo, tá bom? Bom, meu povo, vamos para o molho de tomate, então. Esse molho de tomate, que eu chamo, né, minha receita, é molho de tomate sem mimimi, tá? Porque é bem rapidinho, não tem, ai, tem que ferver, tem que tirar a pele de tomate, tem que assar tomate. Tirar semente de tomate. Não, nada disso, é coisinha rápida, é melhor do que você usar o molho de saquinho, e fica assim, delicioso, sempre tive elogios desse molho. Então, vamos lá. Ó, tenho aqui alho, pode ser cebola também, alho e cebola, o que você quiser, tá? Eu vou usar só dois tomatinhos, porque eu estou fazendo só para a gente. Mas, quando eu fazia mesmo, eu fazia assim, quatro quilos de tomate, cinco quilos. Você já pode fazer um monte, pode congelar. Na geladeira mesmo, ele dura quatro, cinco dias tranquilamente, tá bom? O processo é o mesmo. É o mesmo, é a mesma coisa aqui, independente da quantidade. Então, vamos lá. Vou cortar aqui o tomate. Higieniza bem o tomate. Isso, já está lavadinho esse daqui. A gente corta ele assim para ver se ele não está podre por dentro. É, se não tem bichinho, né? Alguma coisa desse tipo. E daí ele vai para o liquidificador. Já bato aqui com os dentes de alho também. Ah, e não vai água nem nada, tá? É só tomate puro. Aí aqui, se você quiser ele com alguns pedacinhos, você bate menos. Se você quiser ele bem lisinho, você deixa bater mais, tá? Joga ele aqui na panela. Aí você pega assim, ó. O restinho que ficou, você pode bater uma aguinha aqui e jogar junto. Não tem problema. Mas não é para pôr xícara de água, nem nada disso. Eu gosto de colocar colorau. Porque ele vai deixar ele bem vermelho. Principalmente se o seu tomate estiver meio verdinho. Eu vou colocar aqui ervas finas. Se você tiver manjericão fresco, pode colocar também que fica maravilhoso. E sal. Vou dar uma mexida aqui. E agora a gente vai tampar ele e vai deixar ele dar uma reduzida, tá? Só isso e nada mais. Bom, meu povo. Nosso molho já ficou aqui fervendo uns 10 minutinhos. Olha, a textura dele tá perfeita. Eu ainda vou deixar mais porque vai vir as almôndegas aqui ainda. Só que eu coloco também uma colherzinha de açúcar, tá? Tem uma seguidora que... Um ou dois seguidores que viu eu colocando no meu outro vídeo. E falou que o açúcar ele não tira a acidez. Que o que tira a acidez é o bicarbonato. Só que eu não tenho o bicarbonato aqui. Eu sempre usei açúcar e nunca ficou ácido. Então eu sempre coloquei assim e deu certo. Mas se você tiver bicarbonato aí, pode colocar também, tá? A gente tem que ensinar aquilo que a gente faz, né? A gente sempre usou com açúcar. Açúcar a gente sabe que tira. O açúcar ele não tira a acidez. Ela explicou lá. Eu não lembro o que que era. O que tira a acidez é o bicarbonato. Mas enfim. Eu sempre põe açúcar. Aprendi assim com a minha avó. E sempre deu certo. E aqui já tá prontas as nossas almôndegas. Bom, então vocês já sabem que... Meio quilo de carne moída se faz 14 almôndegas tamanho médio. E que cobre perfeitamente com dois tomates. É verdade. Né? Agora eu vou deixar ferver um pouquinho aqui pra pegar o gostinho no molho. Bom, meu povo. E já terminamos aqui a almôndegas. Ficou 10 minutinhos o molho. Depois mesmo 5 minutinhos fervendo tudo. E olhem só como que ficou. Ó, o molhinho ele fica bem grossinho, tá vendo? Meu Deus, que fome. E aqui eu separei três pedacinhos pra gente experimentar e poder ver como que ficou por dentro. Vamos cortar. Eu não sei se essa daqui é a que eu coloquei ricota ou não, mas enfim. Ah, essa tem queijinho. Olhem por dentro. E meu povo, isso é uma coisa que é o que eu sempre falo pra vocês, né? É simples, mas destaca da concorrência, tá? Porque vocês não encontram aí você chegar num restaurante pedir uma marmita e o cara falar que o prato do dia é uma almôndegas recheada com queijo ao molho de tomate caseiro. É muito difícil. Você vai encontrar isso em restaurante chique. Vocês viram que foi super rápido pra fazer. Então assim, ousem no cardápio de vocês. Deixem o cliente com água na boca, tá bom? Ah, mas vou fazer só almôndegas molho de tomate com saquinho. Poxa, já recheia com queijinho, já faz um molhinho caseiro, já dá aquele destaque no seu prato, na sua comida. Que às vezes a pessoa fica, ai, ninguém quer pagar mais caro na minha comida. Mas é porque você também não oferece nada diferente, né? Então isso daqui chama atenção. E vamos experimentar que eu tô salivando aqui. Ficou bem molhadinha. Top! Aprovado! Bem gostoso. Bem macia. Gostinho de tempero. Dá pra sentir alho, cebola. Um molhinho. Perfeito, gente. Façam, me marquem lá no Instagram e me conta depois o que vocês acharam, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Até o próximo vídeo e tchau! Fui! Tchau, 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 tchau.